Novena pelo Brasil Oitavo dia A vocação de Jesus está aqui reunida, dentro dos corações de Jesus e Maria, para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, aqui tem desprostrado, diante da vossa milagrosa imagem, o Brasil, que vem de novo consagrar-se à vossa maternal proteção. Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria, nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza sem par, vossas as suas riquezas, vossos os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossos os lares e seus habitantes, com os seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus e todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama. Abençoai o Brasil que vos agradece. Abençoai o Brasil que é vosso. Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Protegei a Santa Igreja, preservai a nossa fé. Defendei o Santo Padre, assisti os nossos bispos, santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias, amparai o nosso povo, esclarecei o nosso governo. Guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Ó Senhora da Conceição Aparecida, lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos vassalos e súditos fiéis. Mas lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos. Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a Padroeira Poderosa do Brasil e a Mãe Querida de todo o povo brasileiro. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor e por vossa mediação, venha a nossa pátria, o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Oração para cada dia. Ó Virgem Mãe e Senhora Aparecida, vos suplicamos que intercedais para que Deus nos livre dos planos dos maus que se levantam contra nosso país em todos os tempos. Pedimos que estejamos sempre guardados no vosso Imaculado Coração e no Sagrado Coração de Jesus. Ladainha a Nossa Senhora Aparecida Senhor, vem de plenar de nós. Jesus Cristo, vem de plenar de nós. Senhor, vem de plenar de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, vem de plenar de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, vem de plenar de nós. Espírito Santo, que sois Deus, vem de plenar de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, vem de plenar de nós. Senhora e Mãe Aparecida, Maria, clamamos a vós. Nos céus, a Trindade vos louva. Maria, clamamos a vós. Saudam-vos todos os santos. Maria, clamamos a vós. Os coros dos anjos repetem. Maria, clamamos a vós. A Santa Igreja aclama. Bendita sois entre as mulheres. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Sois virgem a Deus consagrada. Maria, clamamos a vós. Maria, sois imaculada. Maria, clamamos a vós. Vós sois Mãe do Deus feito homem. Maria, clamamos a vós. Vós fostes aos céus elevada. Maria, clamamos a vós. Vós sois medianeira das graças. Maria, clamamos a vós. Vós sois Mãe querida da Igreja. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Vós sois a Rainha da Pátria. Maria, clamamos a vós. Do povo sois Mãe e Padroeira da Fé. Sois fiel defensora. Maria, clamamos a vós. Sois causa da nossa esperança. Maria, clamamos a vós. Sois Mãe do Amor verdadeiro. Maria, clamamos a vós. Sois fonte de toda virtude. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Ó Maria, protegei nossos lares. Maria, clamamos a vós. Ó Mãe, amparai os idosos. Maria, clamamos a vós. Ó Mãe, dirigi nossos jovens. Maria, clamamos a vós. Ó Mãe, defendei as crianças. Maria, clamamos a vós. Ó Mãe, convertei os que erram. Maria, clamamos a vós. Ó Mãe, socorrei os que sofrem. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, vem de verdade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos, que concedais aos vossos servos, lograr a perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada, e sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza, e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos as graças das quais necessitamos de modo pessoal, mas não deixemos de recomendar a Virgem Aparecida, com muita confiança, mais uma vez, o nosso país, o Brasil, todo o povo brasileiro, cada família e cada filho desta nação, para que estejamos todos sob os seus cuidados amorosos. Neste momento, coloque aos pés de Nossa Senhora Aparecida, os seus pedidos. Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, um glória ao Pai, e a oração a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. A vocação de Jesus está aqui reunida, dentro dos corações de Jesus e Maria, para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.